Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, tamo me trazendo um videozinho bem rapidinho aqui pra vocês, beleza? Recentemente eu lembrei de uma história bem legal e resolvi trazer aqui pra vocês, achei que podia virar um video isso e ser interessante, beleza? Que eu participava de um grupo de amigos, onde um amigo lá falava que o Zenyatta era o pior herói do jogo E ele simplesmente não dava argumentos pra isso, só falava, ah, o Zenyatta é lento, é, isso não é um argumento direito Mas ele falava que o Zenyatta era lento e herói lento são os piores, é o pior herói do jogo, herói não cura E eu tentando provar o contrário lá pra ele, falando, não cara, não é bem assim que você tá falando aí, não tem nada a ver E, basicamente, eu perdi o meu tempo, porque ele simplesmente tava decidido a não me ouvir Ele não queria concordar com o que eu falasse e não adiantava eu falar nada, então eu resolvi deixar pra lá, beleza? Então, eu vim aqui falar pra vocês e tal, porque, pô, o Zenyatta tá longe de ser o pior herói do jogo Pra mim não existe o pior herói do jogo, vai muito da temporada aí, tem heróis que são mais fortes, mais fracos, como todo mundo sabe, né? Em determinado ponto aí da season, beleza? E o Zenyatta, galera, ele é muito, muito forte, só que de um jeito diferente, certo? Bom, sem dúvida nenhuma, o Zenyatta, ele é o herói mais frágil do jogo, ele é muito, muito frágil, belezinha? E ele depende completamente do seu time, ele depende completamente de alguém pra poder proteger ele ali Beleza Vocês já se perguntaram, porque um time tá devastando o outro, assim, do nada? Um time vem e devasta o outro, sai levando a carga e tal, o pessoal fica falando, ué, o que que tá acontecendo e tal? E, geralmente, esse time sempre tem o Zenyatta, sempre não A maioria das vezes tem o Zenyatta, porque a orbe do Zenyatta, ela é muito importante Principalmente a orbe da Discord, né? Acho que é isso, né? Ele é muito importante pra poder dar dano lá, belezinha? E o problema do Zenyatta é esse, ele é muito frágil, certo? Então, pra mim, pra mim, beleza? Pro meu irmão também, meu irmão já falou isso Pra mim o Zenyatta é simplesmente o era mais difícil de jogar no jogo, beleza? Porque o grande desafio dele é se manter vivo devido à fragilidade dele, belezinha? E o cara tem que ser mestre no posicionamento, cara? Eu trouxe um vídeo recentemente pra vocês, eu acho que foi esse ano ainda Como não morrer de Zenyatta, eu não sei como eu consegui isso, mas eu consegui, eu não morri de Zenyatta numa partida aí E vou deixar ele aqui na descrição pra vocês, no card aí, caso vocês queiram ver, beleza? Então é isso, galera, o Zenyatta, você tem que saber se posicionar com ele, belezinha? Você tem que ficar ali, entra no meio do seu time ali Eu não recomendo, muita gente fica lá atrás, eu não recomendo tanto Porque se for uma Tracer ou um Gage por trás, você não vai ter muita chance Se você for o último lá, se o cara for bom de mira, ele vai te levar rápido Principalmente o Tracer, ele descarrega ali em você, você sendo o último E não dá tempo de reação pro seu time Eu recomendo ficar do meio ali, meio que na meiuca do time Um pouquinho pra trás, mas não ser o último ali, beleza? E cara, eu gosto muito de Zenyatta, eu resolvi trazer esse vídeo Porque quando eu cheguei no Overwatch, o Zenyatta é o herói que eu mais odiava e tal Devido ao mesmo problema do que aquele meu colega falava Que ele era muito lento e tal E eu não entendi de nada do jogo E hoje eu vejo que o Zenyatta é um dos melhores heróis, sem dúvidas Belezinha, então esse foi o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado Até a próxima e tchau, tchau